Muito bem, vamos então agora para a nossa sétima questão. Já trabalhamos muitos elementos interessantes, inclusive casos concretos em que a justiça restaurativa pode ser aplicada, casos criminais mais graves, inclusive, como isso pode acontecer. E agora vamos trabalhar um pouco em termos de fundamentos legais. Quais são então os fundamentos do nosso sistema jurídico para aplicação da justiça restaurativa no sistema de justiça criminal? Luiz? Sim, aqui um outro ponto muito importante, repleto de tensionamentos e muito necessário para ser enfrentado, para ser elaborado, para ser respondido. Então a resposta é que sim, existem fundamentos legais. Eu acho que esse é um esforço de reflexão e elaboração muito importante, principalmente para a gente que está falando aqui do lugar da advocacia. Acho que para a operação do direito como um todo, mas acho que especialmente caro para esse lugar da advocacia. A gente disse aqui, foi, acho que sublinhado por todo mundo, as possibilidades de aplicação da justiça restaurativa em diálogo com situações que juridicamente podem ser rotuladas como criminosas, mas a possibilidade disso acontecer independentemente da intervenção estatal, do sistema de justiça criminal. É possível que isso aconteça de uma maneira muito bem-sucedida, a transformar contextos de violência, a atender às necessidades das vítimas, a reconstruir e restaurar relações. Às vezes isso acontece sem a intervenção, mas com o conhecimento do Estado, às vezes sem o conhecimento do Estado, independentemente de qualquer coisa. De novo, a importância da gente perceber e se sentir como profissionais do direito que somos, perceber e sentir tranquilidade de que não estamos falando de nada ilegal. Então, justiça restaurativa não é ilegal para o sistema de justiça criminal. Qual que é o principal fundamento que a gente pode se utilizar? E isso é resultado de um esforço que tem sido feito mais recentemente. O olhar que a gente traz aqui é para a principal referência normativa para o nosso ordenamento, que é a Constituição. Então, a gente tem um repertório muito importante e interessante de normas infraconstitucionais e infraordinárias, por assim dizer, principalmente, mas não só, principalmente resoluções do CNJ, a resolução 225 de 2016, um marco nesse sentido, se tem uma resolução mais recente, a 288 de 2017, não, de 2019, 288 de 2019, uma resolução para o final também do ano de 2019, propondo, se não obrigando a todas as comarcas ou todos os tribunais de justiça a implementação de núcleos de justiça restaurativa. Então, esse movimento está acontecendo de uma maneira, por assim dizer, legal ou institucionalmente legitimada. Você tem também um repertório interessante de normas internacionais, principalmente resoluções da ONU e da organização da ONU para assuntos econômicos. não, a OEA, mas a Organização dos Estados Americanos também tem uma resolução que diz respeito à justiça restaurativa. Mas eu queria falar um pouco, ainda que brevemente, sobre os elementos constitucionais que trazem sustentação e legitimação para a justiça restaurativa. A gente fala muito da Constituição brasileira como uma Constituição prolixa, extensa, que trata de assuntos, talvez, pormenorizados demais para a gente pensar o seu lugar nesse ambiente constitucional. Mas a gente tem os quatro primeiros artigos da Constituição, que são os elementos orientadores de como a gente pensa essa construção comunitária de Estado democrático de direito. E ali está muito claro, se você tem alguma dúvida de que justiça restaurativa é legal ou não, basta ler os quatro primeiros artigos da Constituição e o seu preâmbulo. Então, você tem princípios como o compromisso para a solução pacífica de conflitos, você tem princípios da solidariedade, princípio da fraternidade. Ah, mas é muito aberto. Mas são elementos orientadores, que devem ser respeitados para a concretização de qualquer outra coisa que a gente pretenda ter como legítimo para o nosso ordenamento jurídico. E o principal elemento deles, o principal elemento, o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o que nos dá a principal referência para pensar a concretização de respostas para o alcance daquilo que a gente almeja como sendo paz, como sendo justiça, como sendo harmonia. E você tem também, se a gente olhar um pouco também no artigo 5º, e todos aqueles direitos civis e individuais, você tem a proibição de medidas cruéis por parte do Estado, você tem, de uma maneira também um pouco mais até concretizada, recentemente, um elemento que ajudou a sustentar essa resolução que mencionei há pouco, a 288 de 2019, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, 347, julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Acho que ainda está em curso, não foi concluída essa ação. Mas, em 2015, se não me engano, uma declaração por parte da STF, considerando o sistema penitenciário brasileiro como um estado de coisas inconstitucional. Então, você tem cada vez mais declarações que falam que o sistema, como ele está funcionando, não só ele é insuficiente, mas também pode e deve estar contribuindo com ciclos viciosos de violência. E aí acho superimportante a gente revisitar o que foi dito pela Célia há pouco, sobre o que esse sistema que está posto tem feito para mudar o mundo. Porque muito da crítica aplicada à justiça restaurativa fala o seguinte, a justiça restaurativa nunca vai alcançar isso a que ela se dispõe a alcançar. E o sistema que está posto está alcançando. A gente exige da justiça restaurativa e de diversos outros métodos adequados um padrão de excelência que jamais foi exigido do sistema institucionalizado e como ele está posto. Então, se a gente pensar em quais são as evidências que me apontam para quais são esses resultados que o sistema posto tem concretizado, a gente muito tranquilamente vai perceber. A gente precisa mudar isso daí. Porque são ciclos viciosos de violência, são desrespeitos a diversos desses preceitos constitucionais. E aí, vamos se esforçar por algo diferente, por coisas diferentes, você pode pensar na justiça restaurativa. Talvez um ponto que eu, em outra oportunidade, possa ressaltar, mas eu acho que sim. Há fundamento legal, justiça restaurativa não é ilegal e o convite está posto para a realização e concretização de outras maneiras de se lidar com conflitos. Muito bem, excelente. Super completa essa resposta. Com isso, a gente já até finaliza a sétima questão. Tchau. 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 Tchau.